Saúde, polícia, economia, política. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia sete de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O Hospital Regional de Três Lagoas realiza procedimento inédito para desobstrução de vias bilaterais. Moradora da Vila Piloto é picada por escorpião e a cidade registra infestação de animais peçonhentos. A Eldorado Brasil já contratou mais de 200 trabalhadores neste ano. Cresce a venda de medicamentos para doenças mentais. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor executivo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, que assumiu a presidência da Federação das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas de Mato Grosso do Sul. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a pouco queremos falar de um grave acidente de trânsito, aonde um motociclista acabou tendo uma fratura grave após um carro fechá-lo na rua João Gonçalves de Oliveira e todos os detalhes do setor policial. E neste momento estamos acompanhando uma ocorrência em andamento entre dois homens que consumiram o que quiseram em uma casa noturna, deram trabalho e partiram para cima da polícia. Daqui a pouco todos os detalhes. Alfredo, vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco a gente vai falar do preço do ovo de Páscoa. Diminuiu o chocolate e aumentou o valor. Já antecipo. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta semana do Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre um projeto que está sendo desenvolvido para falar sobre desigualdade de gênero. Já já eu trago uma reportagem completa sobre esse assunto. Quem chega com o seu destaque agora é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde tem como prioridade investir em serviços de telemedicina no município ainda neste ano. Já já você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, na região leste de Mato Grosso do Sul, a previsão aponta céu com muitas nuvens e probabilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 37 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 38. 6 e 35 e ele está de volta, o Antônio Luiz, depois de 15 dias de férias em Portugal, Argentina, né? É, vaciou bastante. Estava lá em Praga, na Itália. É, foi pra Itália? É, em Praga. Maldivas também? Maldivas também. É, olha, tá, mandou bastante, aproveitou as férias, né, Totó? Ah, a gente ganha bem, né, então tem que gastar na hora das férias. Claro, seja bem-vindo de volta, Antônio Luiz, estava com saudade de você já aqui, da sua alegria. Obrigado, obrigado. Antônio Luiz está de volta aqui no RCN Notícias, Totó, como é mais conhecido, né, Antônio Luiz Totó, né, apelido, né? Exato, é, o diminutivo de Antônio, na Itália. Aqui é coisa de cachorrinho mesmo. Totó, seja bem-vindo de volta, e como que está a temperatura e umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia. Bom dia, Ana, obrigado. Olha, 26 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, a gente já começa quente com 87% de umidade relativa do ar, acredito que por causa da chuva de ontem, né, já ajudou bastante. Vamos lá, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê bastante nuvens, Ana. Será que tem chuva para hoje também? Tem previsão de pancadas também carregado hoje, hein? Olha. Não está céu de brigadeiro não, né, Totó? Não, não tem nem um pouquinho de brigadeiro. Brigadeiro ia se recusar completamente a voar num céu desse, hein? Não ia pousar não, não ia dar decolagem aqui não, né? É isso, gente, com o avanço de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo para esta quinta-feira indica sol e variação de nebulosidade, porém ainda com possibilidade de chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, também podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido à disponibilidade de calor e umidade devido à cobertura de nuvens e probabilidade para ocorrência de chuvas. As temperaturas máximas seguem mais ou menos em grande parte do estado, com valores de até 30, 33 graus. Para hoje, quinta-feira, na capital Campo Grande, o dia inicia com 23 graus e a máxima será de 31 graus. Dourados terá mínima de 22 e máxima de 32. Paranaíba e Três Lagoas, aqui na região do Bolsão, marcam 33 graus nos horários mais quentes, com mínimas de 23 e 24 graus. Então, hoje nós vamos ter máxima de 33 em Três Lagoas, Paranaíba, lembrando que até ontem, anteontem, nós tivemos máxima de 38 graus. Olha a diferença, né, da mudança no tempo. Segunda, domingo, sábado, a semana passada, nós tivemos aí 38, 39, 40 graus a sensação. Foi bem quente. Muito quente, Totó. Então, você vê que essa frente fria, né, no Brasil, fez com que caísse a temperatura aqui em Mato Grosso do Sul e Três Lagoas vai registrar hoje máxima de 33 graus. Pois é, lá na Europa não tava tão quente assim, não. Não tava, né? Finalzinho de inverno, tá? Aproveitou bastante, né? É verdade, mas tem que colocar um casaquinho. Você trouxe alguma lembrança pra mim? Trouxe, trouxe. Trouxe um vinho do Porto? Trouxe, né, Totó, um vinho do Porto? Depois você entrega os mimos, tá bom? Tá bom, tá bom. É isso, gente, a previsão, então, um dia, uma temperatura mais agradável hoje, se comparado aos outros dias, tá? Vai ser quente ainda, podemos ter pancadas de chuva, mas não aquele calorão, como fez aí nos últimos dias. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque, olha gente, muitos acidentes acontecendo em Três Lagoas, infelizmente, muita imprudência no trânsito, muitas pessoas ficando machucadas, feridas, com sequelas, por conta desses acidentes. Ontem, mais um acidente gravíssimo foi registrado aqui em Três Lagoas e o Alfredo Neto tem os detalhes pra gente deste acidente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Por volta de dezessete horas, a Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros foram chamados pra comparecer ali na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, cruzamento com Amarcílio Dias. No local, um policial civil que fazia a transição para a região norte de Três Lagoas, acabou presenciando uma colisão entre uma motocicleta e um carro. Deu os primeiros socorros e pediu apoio da Polícia Militar e do SAMU. No local, o motociclista que vinha do trabalho, trabalhava em uma loja de departamentos ali na Avenida Ranufo Marques Leal, estava deslocando pela rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, sentido do centro, quando na rua Marcílio Dias, no cruzamento com a Marcílio Dias, esse motociclista foi fechado. Um veículo Volkswagen Gol, que era dirigido por uma senhora, acabou atravessando a preferencial, entrando na frente da moto. O motociclista não conseguiu frear, bateu na lateral do carro, foi arremessado contra a sarjeta, acabou tendo fratura exposta na perna esquerda, várias escoriações e foi socorrido e levado para o hospital auxiliador ali em estado grave. Estava consciente, orientado, mas devido aí às fraturas, o estado foi considerado grave por conta das lesões na perna e também uma possível fratura em clavícula. A polícia militar esteve no local, conversou com a mulher que dirigiu o carro, que explicou que estava na Marcílio Dias, do sentido Jardim Cangalha, para ali os fundos do exército, quando chegou na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, que é preferencial, a mesma tentou acessar a rua para ir até a avenida Ranufo Marques Leal e não teria percebido a moto vindo no sentido oposto. Infelizmente, houve esse acidente, a vítima foi levada para o hospital e mais um registro de acidente grave nessa rua, a rua João Gonçalves de Oliveira, que já vem amargando números trágicos, tanto de acidentes graves quanto de acidentes com morte, Ana. Exatamente, Alfredo, nós inclusive já noticiamos aqui esse ano, né, aquele acidente envolvendo dois moto entregadores, infelizmente um acabou morrendo, e é importante as pessoas terem alertas ao transitar por esta rua, muitas pessoas inclusive, Alfredo, já cobrando mão única nesta nesta via, né, porque é uma via estreita e muitas pessoas entendem que já passou da hora dela ser transformada em mão única, agora que está pavimentando ruas paralelas, já dá para se pensar nisso, né, Alfredo? É, Ana, até acompanhei uma reportagem, creio que foi você que fez com o secretário de infraestrutura, o Osmar, e na época foi dito que a via não poderia ter virado mão única ainda, porque a paralela a ela, que seria a rua que daria fluidez ao fluxo para poder desafogar esse tráfego, a David Alexandria, ela não estaria asfaltada da Jari Mercante até a Ranulfo, mas só nesse trecho, entre a Duque de Caxias até a Jari Mercante, já auxiliaria bastante o fluxo nesse pedaço aí, nos fundos do exército, aonde que é o mais crítico, já que os acidentes graves, todos tiveram registro do cruzamento da Coronel João Gonçalves de Oliveira com a Jari Mercante até a João Gonçalves de Oliveira com a Duque de Caxias, que é o trecho que faz fundo ao exército brasileiro e é o trecho mais perigoso devido ser estreito e os usuários ali aproveitarem para poder exercer o excesso de velocidade. O trecho ali sendo mão única auxiliaria tanto os condutores desses veículos quanto também os pedestres que muitos acabam fazendo ali a caminhada no final e no começo do dia, tanto na calçada que tem no entorno do exército brasileiro, quanto também acabam indo para a ciclovia que foi construído na lateral da via e muitos acabam ali saindo da ciclovia e indo para o meio da pista, alguns que tentam fazer a conversão à esquerda, principalmente aqueles que saem da Duque de Caxias sentido Ranulfo Marques Leal, precisa fazer a conversão à esquerda, não tem a opção de fazer conforme manda a regra do trânsito que é parar na direita, trânsito melhorar o fluxo para poder fazer a conversão. Muitos acabam já colocando o carro de uma vez, atravessando a preferencial à frente de quem vem no sentido contrário e alguns ainda acabam freando para esperar o trânsito dar uma desafogada e fazer a conversão à esquerda e acaba aí tendo a traseira do carro acertado ou algum outro motociclista que tenta fazer a ultrapassagem por não querer parar e esperar e aí o nível de acidentes acaba acontecendo. É uma via que chama atenção por conta da violência do trânsito naquele pequeno trecho, um trecho ali de aproximadamente dois quilômetros, um quilômetro e meio, aonde tem bastante registros, inclusive se for colocar na ponta do papel, Ana, o que eu acompanhei ali de óbito, já foi aproximadamente sete ou oito óbitos registrados só naquele pedaço, Ana. Exatamente, né? Vamos entrar em contato novamente aí com o departamento de trânsito, né? Para verificar a possibilidade dessa rua ser transformada em mão única, né? O que a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito está planejando para esta região da cidade. A gente vai continuar acompanhando a situação desta via. obrigada, viu Alfredo? Daqui a pouquinho o Alfredo volta para falar a respeito de roubo e também de confusão em boate. Pessoal que consumiu até e não pagou, daqui a pouquinho o Alfredo Neto vai trazer detalhes destas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Seis e quarenta e cinco agora, seis horas e quarenta e cinco minutos, a gente fala agora sobre escorpiões. Uma moradora do bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagoas, ela foi picada por um escorpião nesta semana. Somente neste ano, o Centro de Controle de Zoonoses registrou mais de sessenta picadas por escorpião aqui em Três Lagoas. Em todo o ano passado, gente, foram quinhentas e vinte e três picadas. A vítima mais se sente a Elenir de Oliveira Batista, moradora do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. Ela conta que levou uma picada no dedo da mão ao pegar as roupas no banheiro para lavar. Então, fui pegar a roupa suja, né? Aí ele veio e picou meu dedo. Aí eu fui lá para o hospital regional. Mesmo mantendo toda a casa limpa, livre de locais que sirvam de abrigo para os escorpiões, sem entulhos, ainda assim, a dona Elenir já capturou vários escorpiões em sua residência. E ela faz questão de guardar todos esses animais peçonhentos dentro deste vidro. É só no banheiro que acha. E eu taco muito veneno nessa casa, não tem jeito. Não sei de onde que sai. E o vizinho ali também, a casa dele é horrível. Só tem lixo. Lixo, lixo, lixo. Não tem jeito aqui. Não sei, não vai parar não. E vira e mexe e acha. Minha netinha também já foi picada, de oito anos. Mesmo a casa estando limpinha? Mesmo tão limpinha. Não sei de onde que esses trens saem. A moradora conta que mesmo adotando todas as medidas, inclusive no banheiro com ralo que abre e fecha, ainda assim se depara com essa situação. É, esse aqui é de abrir e fechar. Ele fica só fechado, não deixa aberto. Tudo, eu passo que bom, passo tudo que nós é, mas ele sempre fica fechado. Não sei de onde que surge. Isso é danado. Conforme a moradora, uma casa na rua 27 pode estar contribuindo para o aparecimento de escorpiões. A casa fica próxima à residência dela e o morador acumula um monte de lixo. Os vizinhos já acionaram os órgãos de vigilância para que providências fossem tomadas, mas até agora nada. Elenir conta que a dor da picada do escorpião é muito intensa. Nossa, terrível, parece que o dedo ia sair fora, porque é uma dor que ninguém merece. Eu que sou grande, não suportei, imagina minha netinha, tadinha. O dela foi no pé, porque ela estava saindo do banheiro e ele picou o pezinho dela. Aí minha filha levou também lá para o regional. A senhora foi em busca de atendimento rápido e chegando lá, o que eles fizeram? Rapidinho, o médico já me atendeu, já deram injeção no dedo e fiquei alertar até às 11 horas da noite, fiquei lá. O veterinário do CCZ, Hugo Nogueira, explica o que deve ser feito quando o morador encontra escorpiões em casa. A primeira coisa é avisar o centro de controle de zoonoses para ir recolher esse animal e aí então identificá-lo, caso tenha muitos casos, fazer uma busca ativa no ambiente para ver o número de animais que tem ali e poder orientar as pessoas quanto a isso. ele realiza a busca ativa em alguns casos, em alguns casos é somente notificado, né? E caso tenha um acidente também, deve ser notificado o centro de zoonoses. Olha, gente, tá aí então, né? Situação complicada, essa questão dos escorpiões em Três Lagoas, muitos escorpiões aparecendo nesta época do ano, mais de 60 picadas já foram registradas neste ano em Três Lagoas. Desta vez, nesta semana, essa moradora aí do bairro Vila Piloto, né? Foi picada, graças a Deus está bem, foi socorrida a tempo, foi encaminhada para o hospital regional para tomar a medicação necessária e sempre que isso acontecer, gente, a primeira coisa a se fazer é buscar uma unidade de saúde, viu? É procurar o hospital, unidade de saúde para tomar a medicação correta, para evitar complicações. Infelizmente, a gente já viu casos aí de pessoas que morreram por conta de picada de escorpião por conta do veneno e esses escorpiões que estão aparecendo em Três Lagoas, os escorpiõezinhos amarelo, né? São os venenosos, são os escorpiões perigosos e a gente, eu já inclusive ontem encaminhei para o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, imagens aí dessa casa que os moradores na Vila Piloto, na Rua 27, estão reclamando uma sujeira, é, o morador lá recolhe um monte de lixo, coloca dentro de casa e por conta disso, gente, isso atrai insetos, animais peçonhentos, tá aí a dengue, leishmaniose, uma sujeira na casa desse morador, já encaminhei para o setor de endemias para que providências sejam tomadas, gente, e é cada um fazendo a sua parte, né? Você vê essa moradora, mesmo mantendo a casa toda limpa, ralo ali no banheiro, ainda assim se depara com essa situação, muitos escorpiões ela tem encontrado, tem que verificar de onde está vindo esses escorpiões, né? Se tem alguém acumulando muita sujeira, da onde que é, porque é complicada a situação, então todo cuidado é pouco, fica esse alerta aí para a população, para os moradores, para manter as suas casas limpas, os quintais limpos, escorpiões gostam de tijola, sujeira, se esconde nesse lugar, nesses locais, então mantenha a sua casa, o seu quintal limpo, vamos colaborar, a gente tem falado tanto aí, é dengue, é leishmaniose, é escorpião, tantos problemas e por conta de sujeira mesmo, porque um ou outro não faz a sua parte, não adianta eu fazer a minha parte, se o meu vizinho não faz, não adianta o total fazer a parte dele, se o vizinho não faz e vice-versa, é cada um colaborando, é cada um contribuindo para a questão de saúde pública. Seis e cinquenta e um agora, seis horas e cinquenta e um minutos, falando em hospital, gente, em hospital regional, olha que bacana, o hospital regional de Três Lagoas, né, o hospital Magi de Tomé, realizou na última semana um procedimento cirúrgico inédito na unidade hospitalar para tratar uma obstrução benigna das vias bilaterais, marcando um marco significativo na história da instituição. A intervenção cirúrgica se deu após o paciente desenvolver um colangite, um quadro clínico infeccioso decorrente da obstrução das vias bilaterais. Inicialmente, o paciente foi encaminhado para um procedimento endoscópico, chamado de papilotomia, padrão para esse tipo de obstrução e disponível no hospital. No entanto, devido às peculiaridades atômicas aí do paciente, esta abordagem não foi viável, exigindo uma alternativa mais invasiva. Então, houve a necessidade de explorar essa via biliar de forma aberta para retirada desse cálculo e, consequentemente, resolução do quadro. O médico ainda explicou que explorou essa via biliar através de um procedimento de alta complexidade, segundo o doutor Rodrigo de Freitas, que é o médico cirurgião geral e coordenador do centro cirúrgico. Esta foi a primeira vez que um procedimento cirúrgico desse tipo foi realizado no Hospital Regional da Costa Leste, Magí de Tomé, destacando aí a excepcional estrutura e capacidade da equipe médica local para lidar com procedimentos de alta complexidade. A estratégia adotada pela Secretaria de Estado de Saúde de deslocar um profissional de outra cidade para prestar apoio à equipe local tem sido exitosa. Neste caso, o cirurgião geral, João Ricardo, ele veio de Campo Grande para colaborar com a equipe e exaltou o ineditismo e capacidade técnica da unidade hospitalar. A equipe cirúrgica foi composta por três cirurgiões, um anestesista, um instrumentador cirúrgico, além de uma equipe de enfermagem de apoio. No pré-pós-operatório, uma equipe multidisciplinar, incluindo cardiologistas, intensivistas, enfermeiros, fisioterapeuta e nutricionistas foi fundamental para garantir o bem-estar e recuperação adequada do paciente. Que bom, né, gente? A gente vê o hospital aí preparado para esse tipo de cirurgia, procedimentos cirúrgicos mais complexos, isso é muito bom. Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos. A gente fala agora de Páscoa, né, gente? Logo vem a Páscoa, né? Nós estamos ainda aí no período da quaresma, logo vem a Semana Santa e depois a Páscoa. E neste, nesta Páscoa, gente, os consumidores devem ficar atentos aos preços dos ovos de chocolate. Há muitas opções no mercado, mas também muitas variações de preço. A reportagem é do Israel Espíndola. Nas lojas e supermercados está tudo pronto. Os ovos de Páscoa já estão expostos. A Páscoa, neste ano, será celebrado no dia trinta e um de março. E se você pretende presentear com ovos de Páscoa, é melhor planejar suas compras. Isso porque o preço desses produtos vem encarecendo a cada ano e o Três Lagoense precisam estar atentos às ofertas e condições de pagamento. Em Três Lagoas, o preço do ovo de chocolate varia trezentos e quarenta e um por cento. Encontramos a Rosinete pesquisando os preços. Ela já adianta que neste ano, apenas os netos irão ganhar os ovos de Páscoa. Está caro, está puxado. E aí, como é que faz para presentear os netos? É, um para cada um, só os netos, né? Os filhos ficam sem. O preço não está nada doce e o ovo de Páscoa fica ainda mais caro quando é de personagem. E a receita é a mesma. Tem que pesquisar. O aumento dos preços do chocolate é um dos fatores que deixa os ovos mais amargos no bolso dos Três Lagoenses. Conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, o chocolate ficou 13,9% mais cara nos últimos 12 meses. No mesmo período, para se ter uma ideia, a inflação alcançou 6%. E o chocolate está com o preço mais salgado justamente por conta do cacau, que já sofreu um reajuste de 50% no ano passado. E essa matéria-prima é exportada da África, que também sofre as consequências do El Ninho, como explica o economista Fernando Escofano. Os famosos ovos de Páscoa têm sofrido aí um aumento de quase 20% do ano passado para cá, depois já terem sofrido um aumento no ano de 2023. Isso tem acontecido porque os principais produtores de cacau do mundo estão localizados na África. E assim como aqui no Brasil, eles também têm sofrido com os efeitos do El Ninho. Esses produtores têm sofrido com a alternância de chuvas muito fortes, com secas. E aí isso tem feito com que o preço do cacau no mercado internacional, assim como o preço da carne, do petróleo, ou então do ouro, acabem ainda se aumentando e influenciam o preço do chocolate em todos os países. Só neste ano, o preço do cacau já aumentou quase 50%. O preço dos ovos de chocolate ainda não chegaram a aumentar esse ponto porque como eles começam a ser fabricados com antecedência, eles ainda estão pegando o preço do ano passado. Para quem pretende presentear com ovos de chocolate, vai ter que pesquisar. A dona de casa, Cleide Alves, disse que vai comprar um exemplar para cada filho e sobrinho, mas deixou bem claro que não está gostando dos preços praticados aqui em Três Lagoas. Olha, eu pretendo comprar, né, que tem filhos, tem sobrinha, filiados, né, mas eu estou pesquisando ainda. Andei em poucos lugares por enquanto, tá, mas pretendo comprar, tá. O que que você já notou aí nessa sua pesquisa, tá caro? Ó, tá um pouquinho caro, tá um pouquinho caro o chocolate, viu, mas fazer o que? Tem que comprar, pelo menos um pra cada, tem que comprar. Nesta semana, o Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa de preço, onde várias marcas de chocolates foram avaliadas e oito estabelecimentos, incluindo supermercado e lojas. De acordo com a pesquisa, foram analisados ovos de páscoa de 20 gramas a 2 quilos, de diferentes sabores e marcas. Entre os supermercados, a variação de preço chega a 341%, onde o menor valor é de 79 reais e o maior valor pode chegar a 349 reais. Já nas lojas, a variação de preço é muito maior, 641%. O ovo de páscoa mais barato pode ser comprado por 19 reais e 90 centavos. Já o mais caro pode ser encontrado por 149 reais e 99 centavos. Na casa do Paulo, apenas os netos vão ganhar ovos de páscoa. Os adultos vão ter que se contentar em dividir um ovo grande com toda a família. A gente tem netinho, provavelmente vão comprar, mas uma quantidade bem pequena. Só não racha. Quem pegar o pedaço maior, leva. Então, infelizmente, vai ter que ser assim. Olha, gente, que absurdo, né? Antônio e Luiz, você já comprou seus ovos de chocolate, já? Olha, eu acho que esse ano vai ficar só no ovo de galinha cozidinho, com uma cobertura de chocolate. Mais saudável, hein? Mais gostoso. Gente, já, olha, a gente ri pra não chorar. Onde já se viu isso? Custar trezentos e pouco, cento e pouco um ovo de chocolate, gente. Pelo amor de Deus, né? Ó, atenção os pais, não levem os filhos aí nos supermercados, não, pra fazer compra. Essa é a dica que a gente dá, porque chega lá, as crianças vão ver, vão querer, fica com vontade. Então, a ideia é não levar os filhos pra fazer essas compras, não. Chega lá ver esses ovos caríssimos, um absurdo, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Sem contar que a Páscoa tem um significado totalmente diferente desse, né? Que se propaga tanto, né? Verdade. Antônio Luiz, vamos falando agora da promoção que paga o seu IPTU, o seu IPVA, porque hoje tem sorteio, né, Totó? É, hoje tem sorteio, mas dá tempo ainda pra participar. Isso mesmo, não perca essa chance de maneira nenhuma, ó, vai aliviar aí o seu orçamento aí no começo do ano, que são aquelas contas, né, que todo ano tem. IPTU é uma delas, então manda a foto desse IPTU, coloca a palavra IPTUI, porque a gente sabe que dói e manda aqui pro 3509-7500, essa promoção do grupo RCN pra te ajudar aí com essas contas do começo do ano, participa, porque hoje é o último dia, dá tempo ainda, tá? 3509-7500, vou repetir, você coloca a foto do seu IPTU e a palavra IPTUI. Pronto, tá concorrendo. Exatamente, hoje às 11 horas no TVC, eu sorteio, né? Isso, né? 11 horas no TVC agora. Sete horas em ponto, nós vamos ao intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, já já o Alfredo Neto vai trazer detalhes de uma ocorrência de roubo aqui em Três Lagos, vamos falar também de clientes que consumirem uma boate, mas ó, não pagaram a conta não, daqui a pouquinho o Alfredo Neto traz detalhes pra gente dessa ocorrência. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formeline Móveis Planejados, sob medida pra você, da terra, sua imobiliária em Três Lagoas e estoque materiais de construção, na Capitão Linto Mancini 3.565. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro, na Estância Papilon, às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e ENER3 Soluções Inteligentes. E agora vamos falar de segurança. Você conhece a Multiserve? Segurança monitorada e controle de acesso? Pois é, a Multiserve oferece o que há de mais moderno em segurança, em tecnologia e tem benefícios incríveis. Monitoramento de alarme com seguro por apenas, olha só o preço, 140 reais mensais. É isso mesmo. Além do controle e monitoramento para prevenir incidentes, como caso ocorram, a Multiserve conta também com seguro de roubo, seguro de furto, além de danos com incêndio, queda de raios, explosões e tudo isso apenas 140 reais mensais. Incrível, né? A assistência é 24 horas. Os monitoramentos contam com a entrada de pessoas assistida, botão de pânico, apoio de rondas, motorizadas e também o aplicativo no celular. Tá esperando o quê? É só levar agora seu monitoramento para a Multiserve que você ainda ganha dois meses de mensalidade. Eu, se fosse você, ligava agora 0800-510-15. Vou repetir, Multiserve 0800-510-15. Ana? Sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp para você comentar os assuntos que estamos abordando, sugerir pautas, falar como que está aí no teu bairro e também para participar das nossas promoções. Agora são sete e quatro. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com informações para a gente de roubo, Alfredo Neto. Olha só, uma vítima foi assaltada na Lagoa durante uma caminhada e a polícia está à procura dos suspeitos, Alfredo? Oi, Alfredo. Verifica o som, Alfredo. Nós estamos sem som. O Alfredo Neto vai verificar o microfone aí e já vai trazer as informações para a gente dessa ocorrência, né, gente? Infelizmente, aí, mais uma ocorrência de roubo registrada aqui em Três Lagos. Desta vez, uma vítima foi assaltada na Lagoa durante a caminhada, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Foi durante a manhã de ontem, quando a vítima estava fazendo a caminhada, só que ela só registrou boletim de ocorrência no final da noite, já no começo da noite. No final da tarde, começo da noite, perdão. A vítima estava caminhando na orla da Lagoa Maior, na área central, quando dois homens em uma bicicleta, um pedalando e o outro na garupa, abordaram a vítima e de posse de uma faca ou ameaçaram e exigiram o celular e a carteira. A dupla fugiu levando o celular da vítima em direção ao Interlagos, bairro Interlagos, e a vítima ligou para a Polícia Militar, passou as características dessa dupla, mas essa dupla não foi localizada pela Polícia Militar. De posse das informações repassadas, a Polícia Militar fez um boletim de atendimento e a vítima veio no final do dia, já no início da noite, e registrou o boletim de ocorrência. A primeira delegacia de Polícia Civil já assumiu o caso para poder investigar e tentar descobrir quem são esses dois criminosos que teriam feito esse assalto ali na orla da segunda, da Lagoa Maior, perdão, aonde uma pessoa teria sido assaltada. Esse não é o primeiro caso, tivemos já outro caso semelhante aonde dois homens de bicicleta teriam praticado os assaltos ali na circular da Lagoa a pessoas que estariam caminhando, fazendo exercícios ou simplesmente sentado ali, descansando, apreciando a paisagem do local para poder praticar esse tipo de roubo, Ana. Alfredo, falando em roubo, inclusive, teve uma ocorrência registrada por roubo aqui em Três Lagos e na verdade verificou-se que a vítima mentiu, que não aconteceu roubo nenhum. Isso mesmo, Ana. O caso teria ocorrido no final do mês passado, início desse mês, quando a vítima veio até a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência por roubo. Na época, a vítima disse que estaria caminhando por uma rua ali no bairro Jardim Dourados, uma rua que tem uma baixa iluminação, quando teria sido surpreendido por uma dupla que teria o derrubado, agredido e roubado dele o celular e a carteira. Não teria visto as características dos suspeitos e teria perdido esses produtos para esses criminosos. Após esse registro, o SIG, Setor de Investigações Gerais, assumiu o caso, passou a investigar e levantar câmeras de segurança das áreas próximas do local do crime e conversar com testemunhas. Em nenhuma das imagens foi visto o que foi relatado pela vítima, aonde a vítima foi vista passando, aonde teria ali o momento que poderia ser a fuga dos criminosos. Não foi flagrado ali pelos investigadores que não perceberam esses fatos. Então, o homem foi chamado para conversar novamente. Dentro da delegacia, o homem foi questionado sobre a verdadeira real causa da denúncia e questionado também que, um dia depois de registrar o boletim de ocorrência por roubo, o mesmo voltou na delegacia e registrou outro boletim de ocorrência como se tivesse achado os documentos. O homem relatou para o delegado que teria perdido a carteira e como daria trabalho entrar na delegacia virtual e aqui seria um pouco mais dificultoso, segundo ele, fazer esse boletim de ocorrência por extravio dos documentos. O mesmo achou por bem fazer a denúncia de assalto de roubo, a qual ele acreditava que conseguiria tirar a segunda via dos documentos mais fáceis com o boletim de ocorrência em mão e ainda acreditava que seria atendido mais rápido. O homem foi autuado pelo crime de falsa denunciação de crime e vai responder ao processo em liberdade. Ana? Exatamente. Exato, Alfredo. A gente fala agora de uma outra ocorrência registrada em uma boate aqui de Três Lagoas. O pessoal consumiu e não pagou, Alfredo Neto? É, Ana. No final da madrugada, já comecinho desta manhã, a Rádio Patrulha foi chamada em uma boate que fica na saída para Brasilândia, ali na Avenida Sobral, aonde dois homens que são do estado de São Paulo, na cidade de Votoporanga, estariam aqui em Três Lagoas a trabalho, acabaram utilizando aí o carro da empresa que são deles, eles são sócios dessa empresa, foram até essa boate, passaram a noite lá, consumiram tudo o que queriam. Pelo que eu contei ali nas comandas, Ana, dá aproximadamente aí R$ 10 mil de consumo entre bebidas alcoólicas, energéticos, água de coco, entre outros e tudo o que esta Casa dos Prazeres Noturnos proporciona para os clientes. Consumiu todos os produtos ali, na hora de pagar, foi uma verdadeira confusão, a Rádio Patrulha foi chamada, os dois partiram para cima dos policiais, foi necessário o apoio da Força Tática, Força Tática que auxiliou na detenção desses homens e o transporte dessa boate até aqui na DEPAC, aonde eles estão sendo entregues nesse momento, para prestar esclarecimento para o delegado plantonista e para responder aí ao processo a qual eles tentaram dar o calote nessa Casa Noturno e também por desacato, desobediência e também por lesão corporal já que partiu para cima dos policiais militares. O caso está sendo registrado nesse momento, chama atenção porque não é o primeiro, em Três Lagos acontece muito disso, das pessoas que tentam utilizar essa Casa dos Prazeres Noturnos adultos, as margens aí da BR-262 e acabam causando esse tipo de transtorno. Agora a gente vai acompanhar para ver o que vai ser colocado daqui para frente pela Polícia Civil que vai assumir o caso. É, o prazer terminou caro, hein Alfredo? Que brincadeirinha caro, hein? Meu Deus do céu, não é a primeira vez que isso acontece, né? Os produtos lá são bem carinhos, hein? 4 mil uma dose lá, eu vi na nota ali, o que é 4 mil reais, Alfredo? São, ali na comanda eles colocam o consumo, foram aproximadamente 20 energéticos em uma comanda, teve também o consumo ali de aproximadamente 10 doses de uísque, em uma comanda está o valor ali de 4 mil e 400 reais, na outra está o valor de 1.800, outra comanda está com 3 mil e poucos reais, ao todo ali eles vão consumindo, vão abrindo outras comandas e vão colocando mais, já que o consumo deles seriam a água de coco, né? O gelo de água de coco para colocar na dose com uísque e o energético e assim foram passando a noite, vão fazendo a famosa dose aí que é o gelo de água de coco, o uísque e também o energético, foram os 3 produtos mais consumidos ali e que a gente vê na maioria das comandas além de outros produtos que foram colocados ali e vão ter que explicar para o delegado o porquê resolveram consumir tantos produtos e assim eles vão, não somente eles consumindo, mas também pagando doses, como é chamado aí por eles, para as acompanhantes que vão passar com eles ali à noite ouvindo música alta e fazendo a bebedeirana. É, cara esse consumo, hein? Que energético, cara, hein, Alfredo Neto? Água de coco, cara, hein? Meu Deus do céu, esses homens, né? Enfim, tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Então, é, gente, todo cuidado é pouco, né? Cuidado onde vocês vão, hein? A gente fala agora, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o Marco Antônio Caldeirão, que é o diretor do Hospital Auxiliadora de Três Lagos, ele que assumiu a presidência da Federação das Santas Casas, já está aqui nos nossos estúdios, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com ele. Antes, a gente fala agora a respeito do Dia Internacional da Mulher, que amanhã, né, gente, é amanhã, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar agora de um projeto muito interessante. Nessa semana, né, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, duas professoras e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, se uniram em uma pesquisa que aborda desigualdade de gênero e os grandes desafios atuais. A reportagem é do Sidney Cardoso. A desigualdade de gênero é um problema antigo. Desde os primórdios da humanidade, a sociedade se desenvolve de maneira patriarcal, onde o homem detém o poder e a decisão sobre a família. E o que poderia ter ficado no passado ainda é um problema atual. A mulher tem um desafio diário de romper padrões e limites impostos pela sociedade. Essa questão fez com que duas professoras e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, desenvolvessem um projeto com o intuito de refletir as vivências e dificuldades da mulher no dia a dia, como é o caso da aluna Jayane. Para a gente pensar mesmo e refletir sobre a questão da mulher, não, como as professoras falaram, florear, né, dia 8 de março, mas sim para ter uma forma de empoderar as mulheres dentro da universidade. Primeiramente, né, dentro aqui do campus, depois, quem sabe, a gente expandir aí essa ação. A professora de geografia da UFMS, Patrícia Helena, é quem desenvolveu a pesquisa junto aos alunos. Ela pontua as relações de desigualdades que existem na sociedade. Ao longo das minhas pesquisas de geografia urbana, eu fui percebendo que as dificuldades na cidade não eram vivenciadas de forma igual entre homens e mulheres. E aí, quando a gente coloca outras dimensões a mais, isso se potencializa. Por exemplo, homens e mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres cadeirantes. E assim nasceu o projeto de pesquisa chamado O Direito à Cidade na Perspectiva de Gênero, que tenta unir a geografia urbana nas desigualdades socioespaciais com a questão de gênero. Com isso, os alunos e a comunidade participam da discussão de entender a diferença de gênero e tipos de violência através de histórias de mulheres no cotidiano. A metodologia da pesquisa é através de entrevistas para analisar como é a vivência das mulheres no cotidiano. Um exemplo é a história já registrada de uma mulher que estuda durante a noite e cria o filho e sustenta a casa sozinha. E aí ela narra o seu dia a dia na cidade, suas dificuldades. E aí ela conta que acorda muito cedo, que faz o café, leva o menino na escola, volta, faz o almoço, limpa a casa. E aí, ao final da entrevista, ela diz que não trabalha. Então, essa concepção é muito preocupante na nossa sociedade. Porque o trabalho doméstico é um trabalho não pago. As pesquisas mostram que, entre homens e mulheres que trabalham fora, em média, segundo o IBGE, as mulheres trabalham de 7 a 8 horas a mais o serviço dentro de casa. Isso o que é falado. Porque dentro de casa, as mulheres ainda assumem as principais tarefas domésticas, mesmo as que trabalham fora. O projeto também busca chamar atenção para o debate sobre esse tipo de assunto dentro e fora da universidade. A professora de linguística, Thaisa Pérez, explica que a partir do projeto, ocorrerá um evento que pretende reunir não apenas educadores e universitários, mas também a população em geral, com o objetivo de ampliar as discussões e até promover políticas públicas. A iniciativa do evento começa com o projeto de pesquisa da Patrícia, como ela já pontuou. E do meu interesse, no projeto dela, eu assisti uma fala dela uma vez, e desde então a gente começou a discutir sobre... Me interessei pelo projeto, pelas questões que ela vem discutindo. E desde então a gente tem conversado sobre questões de gênero, como isso nos afeta pessoalmente, profissionalmente. E a gente começou a pensar sobre como seria importante ter na UFMS, especificamente no CPTL, um espaço de reflexão conjunta sobre as questões que tanto marcam a desigualdade de gênero no país, tanto nas nossas vidas profissionais como pessoais. O projeto é organizado só por mulheres professoras, desde outubro do ano passado, e conta com a participação de alunos de graduação e pós-graduação, como espaço de formação. O evento acontece do dia 26 a 28 de março, aqui no campus, na unidade 2, no auditório Dersir Pedro de Oliveira, das 7 às 10 da noite, aberto a toda a comunidade. E para esse evento nós temos duas conferências, uma de abertura, uma de encerramento, nós temos uma roda de conversas e nós teremos também duas exposições, uma exposição fotográfica do dia a dia das mulheres no Cinturão Verde, e uma exposição de narrativas orais, Corpo e Voz, que conta a história de mulheres em diferentes situações do seu cotidiano, e que são geradas pelo projeto de pesquisa da Patrícia com os seus orientandos. 7 e 18 agora, 7 horas e 18 minutos, Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana, agora eu vou falar para você sobre a Formline, afinal de contas são mais de 30 anos fabricando móveis, renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível, que é a de mais belo, mais atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, sempre com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado, e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida, especialmente para você. Ana? 7 e 19, vamos no intervalinho, na sequência a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. E estoque materiais de construção, na Capitão Linto Mancini 3.565. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida. Especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Tres Lagoas apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e vinte e dois minutos agora. Sete e vinte e dois. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o diretor executivo do Hospital Auxiliador de Três Lagoas, Marco Antônio Caldeirão. Ele que assumiu a presidência da Federação das Santas Casas, hospitais e instituições filantrópicas e beneficentes aqui de Mato Grosso do Sul. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Marco. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo. Oi, Ana. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho desse novo desafio que a gente está enfrentando, né? No último dia vinte e nove de fevereiro, teve uma eleição aqui no estado. Essa eleição elegeu-me presidente da Federação das Santas Casas. A gente tem... a Federação das Santas Casas do estado de Mato Grosso do Sul tem trinta e seis anos de existência. E é a primeira vez que a região de Três Lagoas assume a presidência. Normalmente sempre ficou a presidência em Campo Grande, nos grandes hospitais como a Santa Casa e também Dourados. E agora está lá em Três Lagoas a presidência porque os presidentes e provedores das Santas Casas elegeram a mim e a minha chapa como... Para esse próximo triênio é fazer a frente da Federação das Santas Casas. O que isso significa, né? A gente busca em conjunto um planejamento de discussões junto aos órgãos públicos na discussão de modelos de gestão que sejam mais justas. A gente vem trabalhando fortemente, por exemplo, alguns exemplos que nós queremos trabalhar nesse triênio. Eu falo triênio, mas na realidade são quatro anos que a gente vai mudar o estatuto agora para quatro anos que a gente acha que três anos é muito pouco. Para estar à frente do movimento e fazer uma gestão mais avançada para os hospitais, principalmente para os hospitais pequenos no interior. Os grandes hospitais, eles têm muita tecnologia, alguns deles estão desenvolvendo as ferramentas de gestão que estão trazendo alguns outros resultados. Então, o interior sempre achou assim, nossa, como ficava só na Santa Casa, né? A Federação das Santas Casas, por ser o maior hospital do estado, dava aquela impressão que a Santa Casa brigava só por ela, né? Então, a gente não quer isso nem para os grandes, nem para os pequenos. Então, a gente representa uma diretoria que quer fazer um trabalho. Por exemplo, hoje aqui no Hospital Auxiliadora nós temos uma conta de luz. Essa conta de luz, ela é da Eletro. Nessa conta de luz que é da Eletro, a Eletro dá para nós 50% de desconto se nós mantermos a conta de luz em dia. Então, para nós que somos fenotrópicos. Mas para o resto do estado é outra companhia de energia elétrica. E nessas companhias de energia elétrica, nos outros hospitais, eles não conseguem pagar a conta de energia elétrica, têm uma dívida grande e não têm essa isenção de 50%. Por que essa movimentação diferente para nós? Porque temos uma Eletro, que é de São Paulo, e acho que é a... Enersu. Energiza. Energiza, que é dos outros municípios, não consegue esse mesmo benefício. E a gente, quando vai pegar a dívida de cada pessoa, de cada entidade filantrópica, hospital, que são pequenos, é um hospitalzinho que eu fui visitar em Guia Lopes, pequenininho, que eu fiz também uma caminhada nesses hospitais todos, conhecendo todos os hospitais, conhecendo a diretoria, falando da proposta de trabalho que a gente tem desenvolvido, que é o modelo do Hospital Auxiliadora. Falando em Auxiliadora, eu tenho que agradecer as irmãs que me permitiram estar à frente da federação. Porque isso toma tempo também, né? Então as irmãs acharam isso uma coisa legal, de a gente estar fazendo um movimento de mostrar boas práticas para o Estado, mostrar um pouquinho da nossa realidade aqui, trocar experiências para a gente conseguir fazer um trabalho diferenciado. Mas voltando à parte da conta da luz, você vai, pega um hospital pequeno de Guia Lopes, por exemplo, você vê lá que o cara tem um milhão de dívida. Dentro da conta do cara, ele tem 25% de ICMS. Aí, pô, será que não dá para nós trabalhar em conjunto com o governo para resolver essa isenção do ICMS? Junto com a Energiza, Energiza, né? É, Energiza. A gente conseguir, se a pessoa pagar em dia, ter os 50%, será que isso não facilita para os prestadores de serviços do SUS? São outras práticas que a gente está buscando dentro dos quatro eixos, né? Eu falo um pouquinho rápido porque é bastante assunto mesmo. Então nós estamos trabalhando a receita dos hospitais, a despesa dos hospitais. Nós estamos trabalhando muito forte a questão do orçamento desses hospitais e principalmente a bancada. Então nós queremos, junto, trabalhar a bancada estadual, federal, tanto dos deputados quanto dos senados, para que mostre a representatividade do Estado junto à Brasília e principalmente dos hospitais filantrópicos. Por que isso? Porque lá em Brasília nós temos a CMB, que é a Confederação Nacional das Santas Casas, na qual eu sou um dos 40 conselheiros também. Então a gente está fazendo um movimento nacional, tem coisas legais que a gente vem buscando junto ao governo federal e a gente vem movimentando isso também nos trabalhos do Estado. Imagina nós, se nós conseguíssemos, como filantrópicos, que não temos uma tabela reajustada há muito tempo, é conseguir sem isenção dos tributos e materiais de medicamento. São coisas que a gente tem que começar a pensar e a gente está pensando nisso. Imagina nós fazendo uma contratualização em conjunto e não tendo um modelo para discutir com os municípios e o Estado. Imagina nós capitaneando, hoje nós estamos aí, o Estado tem cedido para nós há algum tempo, agradecer ao governo do Estado, o governador Riedel, que no último ano concedeu a décima terceira parcela da contratualização, isso ajudou a gente a pagar o décimo terceiro e a gente quer movimentar essa mesma movimentação do Estado para os municípios. Hoje quantos hospitais de Santa Casas tem em Mato Grosso do Sul, Marcos? Filantrópicos, 74. 74 unidades? 74 hospitais filantrópicos hoje no Estado. Praticamente todo município tem um, são 79 municípios, né? Falta pouco que não teria. É que tem alguns municípios, como o Campo Grande, que tem mais que um, né? Ah, sim. Tem municípios que ainda não tem hospitais? Tem municípios que tem só hospital pequeno, do próprio município, né? Mas filantrópicos, nós hoje estamos com 74. E hoje está difícil realmente para se manter um hospital filantrópico, um hospital pelo SUS mesmo? Na realidade é assim, você tem uma raridade, né? O Hospital Auxiliador tem buscado boas práticas e tem trazido um resultado equilibrado economicamente. Então o Auxiliador tem preservado a sua estabilidade através do resultado pelo menos zero, né? Então esse exemplo nos outros hospitais é muito difícil. Os hospitais têm muitas dívidas, né? Então esse exemplo é um exemplo que é raro. Será que a gente, como filantrópico, tem que estar sempre negativo? Será que? Por que isso está acontecendo? É má gestão? Não. Ou como é que se faz uma... Todo mundo fala que os hospitais têm má gestão, porque tem isso, tem aquilo, né? Mas você para para olhar como é que se faz gestão sem dinheiro. Então você tem uma tabela que não reajusta há muito tempo, né? E agora a gente conseguiu aí uma aprovação junto à CMB e ao Senado, à Câmara dos Deputados, através do Antônio Brito, que tem caminhado esse desafio de reajuste anual das tabelas do SUS. Lembrando que nós temos uma tripartite, nós temos o recurso federal, o recurso estadual e o recurso municipal. Então nesse movimento nós conseguimos essa movimentação federal. E aí nós temos que começar a pensar também na tripartite, que é o estado e município complementando esse serviço para que a gente consiga ter uma gestão justa. A gente tem discutido bastante a questão do modelo de contratualização dos hospitais, que hoje o hospital contratualizado dá a impressão de que o hospital filantrópico ele é doente público e na realidade ele não é, porque ele é filantrópico. O governo do estado está querendo assumir alguns hospitais aqui no estado, né? Pelo que eu sei, eles estão fazendo a verticalização. O que é isso? Os hospitais que são do estado... O estado repassa para a iniciativa privada, na verdade. É isso, a verticalização é a organização sociais em alguns hospitais, como nós temos hoje o regional aqui em Terezagúcio. Na verdade, você passa para uma empresa administrar, né? É, no caso ele está verticalizando, porque o hospital é do estado e aí ele está passando, faz o processo licitatório, né? E aí passa para as empresas... Você acha que é mais viável que o próprio governo administrar um hospital hoje, passar para essas ONGs, como é o caso aqui de Terezagúcio, enfim, do hospital regional, passar para essas empresas ou não? Eu vou falar o que eu penso como gestor, tá? Não vou falar como político, mas vou falar como gestor. Eu acredito que a gente tem muitas pessoas boas na parte pública hoje, concursados, mas eu vejo que hoje os serviços públicos têm muitas limitações. E essas limitações dificultam a prestação dos serviços, que eu, como filantrópico ou como uma organização social, não tenho. Eu falo isso para você, que eu já fui de organização social. Então eu sei como é que se faz uma gestão, eu abri um hospital lá no Nordeste do zero, e era uma organização social que estava lá. Então você imagina o seguinte, o que eu consigo fazer de contratação de pessoas, você não consegue como ente público, você tem que abrir um concurso público, por exemplo. Eu não. Eu vou fazer a contratação com seletista. Eu faço a avaliação desse candidato, e com essa avaliação eu contrato ele imediato. Você leva seis meses para contratar. Então você, se você for o gestor, você tem essas limitações. Imagina o equipamento que quebrar e você tem que fazer uma licitação. Como uma ressonância, uma tom. Por isso que eu acho que o modelo de gestão privado, ele ajuda muito a gestão pública. Eu, como gestor. Mais rápido, né? Imagino. Só que assim, tem algumas disparidades que a gente tem sentimentos como filantrópicos. Hoje somos, representamos 60% dos atendimentos hoje, quem representa são os filantrópicos. Quem faz realmente acontecer no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, isso por números estatísticos, é os filantrópicos. Então nós estamos fazendo realmente a saúde acontecer. Pode ter o serviço público prestado em vários lugares, pode ter as organizações sociais, mas se você parar para olhar os filantrópicos que estão fazendo a saúde no Brasil. Ô Marcos, a gente tem visto, por exemplo, a Santa Casa de Campo Grande enfrentando problemas de fila. Já é um problema antigo, de vez em quando dá uma melhorada, depois volta agora novamente com o problema pacientes nos corredores. Isso vai competir você, por exemplo, quanto presidente da federação agora? Está analisando essa questão também? Como que você verifica essa questão aí das filas nos hospitais, da superlotação? Bom, eu tenho uma boa parceria com a doutora Lir. A Lir é a presidente da Santa Casa. Ela sumiu há pouco tempo. Ela hoje está no conselho da federação, o conselho titular da federação. Eu sou presidente, nós somos 12 na nossa composição de estrutura, né? Nós temos o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro. Três conselheiros titulares e três suplentes. E a doutora Lir, ela é a nossa conselheira titular. A doutora Lir foi caminhar comigo aí em alguns municípios e olhar os hospitais. E ver o que ela consegue fazer para nós juntos fortalecer esses pequenos hospitais. Para que eles consigam diminuir esses atendimentos que eles podem fazer na sua região e ter realmente a complexidade em Campo Grande. E a Santa Casa está realmente cheia. A gente vê que a Santa Casa melhorou muito. Eu até tenho que parabenizar a doutora Lira. Ela conseguiu, ela tinha 250 mil de dívida, de milhões de dívidas na Santa Casa. E a Santa Casa conseguiu um empréstimo inédito junto à Caixa. Mesmo negativada, a Caixa cedeu 250 milhões para eles poderem equilibrar as contas e começar a fazer gestão. Então, como eu tenho uma boa parceria e tenho conversado bastante com a doutora Lir. E alguns movimentos que nós, filantrópicos, estamos buscando fazer. A gente busca também desenvolver a parte particular de convênio. Estamos buscando o movimento de ter convênios próprios. Porque talvez a gente tenha pensado no convênio dos filantrópicos. Então, tem discutido bastante isso com a doutora Lir. Por quê? Porque a gente precisa equilibrar essa conta. E tem que ganhar de um lado para poder ceder do outro, que é a prestação de serviço do SUS. Hoje eu atendo 80% de SUS e 20% de particular de convênio. A Santa Casa está com 150 de atendimento. Ela atende 90% a mais do que ela tem a obrigação como filantrópica, que ela é 60%. Hoje a gente pode dizer que o Hospital Auxiliadora de Três Algoz está como modelo de gestão em Mato Grosso do Sul, se comparado aos outros hospitais? Eu vou falar que modelo de gestão auxiliadora está disparada na frente. Não porque eu sou o gestor. Eu acho que nos últimos anos, nós gestores e as irmãs têm investido muito em tecnologia, muito em ter estrutura e profissionais, equipamentos, para que dê resolutividade e a gente utilize os recursos de forma mais eficiente. Então, esse modelo que o hospital tem, hoje ele está virando referência. Por isso que eu fui eleito, talvez, como representante da Federação das Santas Casas. O desafio é muito grande. A gente tem reuniões que fazem todas as sextas-feiras. A gente está montando o planejamento da Federação. Está notificando todos os órgãos, os agentes públicos, vamos falar assim, os políticos. Então, deputado estadual, deputado federal. Nós estamos notificando o Senado. Nós estamos montando a nova diretoria, encaminhando para os prefeitos e secretários de todos os estados. No intuito de começar a mostrar essa representatividade e conseguir montar um modelo de gestão que atenda os hospitais filantrópicos. E hoje o nosso grande carisma é estar prestando serviço para o SUS. Por isso que a gente existe. Então, a gente tem desdobrado algumas ações. Nós já estamos com representatividade em todas as pontas do estado. Eu tenho eu como presidente aqui. Eu tenho o Wesley, que é o vice-presidente, que está lá em Dourados. Eu tenho o primeiro tesoureiro, que está aqui, que é o do Hospital Psiquiátrico, que é o Wagner. Eu tenho a Rosa, que é a de Fátima do Sul, que é a primeira secretária. Então, a diretoria está bem pulverizada no estado. E a gente tem buscado esse movimento para fazer o hospital filantrópico, os municípios, entenderem que tem dois modelos de prestação de serviços, que é uma coisa que nos incomoda. Os grandes hospitais, eles têm produção. Os pequenos hospitais, eles não têm produção. E eles têm pouco recurso. Mas a renumeração vem por produção. Então, a gente quer mudar um pouquinho isso. Prefere ter um hospital pequeno que produza, ou prefere ter um hospital pequeno que esteja disponível caso você precise? Então, ele tem que receber por disponibilidade. Porque, tu imagina o seguinte, ele tem que... Ele mingua, porque ele não consegue produzir, porque não é culpa dele, porque tem poucas pessoas. Mas, se você vai olhar em muitos lugares, só tem ele como representante da saúde. E o único que socorre é ele. E ele está disponível, mas ele não consegue produzir, porque a produção dele é pouca, por causa da população dele. E pelos serviços que ele não tem. Tem muitos serviços que ele tem que encaminhar, por exemplo, para Santa Casa de Campo Grande. Que nem eu, eu recebo dez municípios aqui. Então, tem muitos municípios que encaminham para mim. E estão encaminhando para mim. Hoje, a ortopedia do hospital auxiliador está recebendo... Não é habilitada, está recebendo serviços de setores que são habilitados. Por exemplo, estou recebendo pacientes de Paranaíba. Paranaíba é habilitada, eu não sou. Então, ele teria a obrigação de receber. E quem está fazendo serviços de Paranaíba somos nós. E o custo fica aqui para o hospital. E o custo fica aqui. Então, essas movimentações a gente tem discutido com a Secretaria de Saúde do município e também com o Secretário do Estado. E é isso que a gente quer mudar. Distribuição de serviços. Teve uma resolução que o governo secretário soltou sobre a distribuição dos serviços do Estado. Que nos preocupou também. Que hoje o hospital auxiliador se preocupa um pouco. Olha, o hospital auxiliador está ali, tem vários serviços. Tem 104 anos de prestação de serviços. Surgiu o hospital regional aqui, por exemplo. O que vai ter lá? O que vai ter aqui? O que vai ter nos dois? O que não vai ter no outro? Isso, para mim, não está claro ainda. Não está claro. E isso deixa... E agora o hospital diz que está porta aberta. O hospital regional também, né? A essência dele é fechar. Porque, na realidade, o modelo do hospital regional é porta fechada, não é porta aberta. Imagina que é o Estado aqui que recebe a regulação dos hospitais. Nós encaminhamos alguns pacientes para Campo Grande, daquilo que realmente a gente não tem. Então, esse encaminhar para Campo Grande vai ser encaminhado para Campo Grande aqui, que é o regional. Então, deveria de ser assim. Ele começou com porta fechada e agora está com porta aberta, né? Não, ele... Acho que ele já começou com porta fechada, abriu logo em seguida, por causa da questão da pediatria. Acho que abriu a porta aberta na pediatria. Mas o modelo de licitação dele é porta fechada. A gente acha que, provavelmente, nos próximos dias feche. Mas para poder fazer, realmente, a complexidade das outras regiões. Que eles estão... Essa é a discussão que a gente tem junto ao governo. É porque a ideia é evitar mandar pacientes para Campo Grande, né? Para sobrecarregar ainda mais a Santa Casa, né? Cada região atender os pacientes da sua região, né? Enfim. Mandar suas coisas macros, né? É, exatamente. Mas a gente espera que, realmente, Marcos, dê certo. Que você consiga, realmente, melhorar, enfim, através do seu trabalho, à frente da federação. Agora, a situação dos demais hospitais, porque a gente sabe que sobrecarrega o que você está falando. Pacientes de Paranaíba vindo para cá, sendo que poderia ser resolvido lá. Então, se cada município tivesse o hospital funcionando bem, evita de sobrecarregar os hospitais que estão nas macro-regiões. E também, por exemplo, a Santa Casa. Evita que pacientes tenham que se deslocar de Três Lagoas, de cidades tão distantes para a capital, para ficar lá na maca, no corredor. Então, a gente espera que esse modelo de gestão que hoje está sendo implantado no Hospital Auxiliadora, que a gente viu que deu muito certo nos últimos anos, a gente que já acompanha o hospital há tantos anos, viu o quanto que houve de melhora no hospital e que os demais hospitais também possam ter essa realidade. Porque o que a gente espera é que os pacientes possam ser bem atendidos em qualquer lugar, né? Ana, o Hospital Auxiliadora está se preparando para o futuro. E dentro dessa preparação, a gente tem muitas coisas legais que estão chegando. A gente acabou de instalar o correio pneumático. É uma novidade, assim, parece besteira, mas é uma coisa simples. Hoje, todos os médicos prescrevem. Aí, quando eles prescrevem, antes prescreviam, o técnico desce até a farmácia, pega o medicamento e volta para a unidade. Hoje, com o correio pneumático, ele prescreve, é colocado dentro da farmácia numa cápsula, um medicamento, essa cápsula vai até a unidade. Já está funcionando, já? Já, nós somos pioneiros no Estado. Então, nós estamos com várias coisas que nós, Auxiliadora, está se tornando pioneiro. E além de estar facilitando a vida do colaborador com essas facilitações, a gente está dando segurança para o paciente, porque a gente está transportando aquele medicamento exclusivo para aquele paciente e também diminuindo o desperdício na unidade, que é ter os estoques de medicamento na unidade, porque pode ser que falte. Então, a farmácia libera agora em segundos, através de cápsulas, os medicamentos chegam lá. Uma hora, convido vocês para visitar a gente lá, conhecer. A gente está com duas usinas de oxigênio. Uma usina, antes da pandemia, a gente já tinha uma usina, então nós conseguimos atingir a meta de não ficar sem oxigênio, quando tivemos um pico elevado de pacientes que estavam com Covid. E agora, nós estamos com a segunda usina. Por que nós estamos com isso? Nós temos que ter o plano B. Se der um problema na usina maior, nós temos a usina menor. E mesmo assim, o hospital passa a invasar cilindro com essa segunda usina. Então, nós somos independentes também em questão de usina. O Hospital Auxiliadora tem buscado estratégias de prestação de serviço, que nos próximos anos, se Deus quiser, a gente vai estar com a obra começando agora, na expansão da hemodiális, que é a terceira fase da hemodiális. Hoje, nós estamos com a hemodiális lotada, por conta que nós estamos hoje em 20 estações de trabalho de diális. Nós estamos com 88 pacientes do SUS. Então, 88, mais ou menos, vezes 13 sessões que cada paciente faz por mês. Nós estamos falando de 1.200 a 1.400 sessões de diários que não tem mais capacidade de receber paciente. Então, nós estamos indo para a terceira fase, com mais 10 equipamentos. Estamos trazendo o acelerador linear, graças à parceria junto ao governo do estado. O deputado Geraldo Rezende tem trabalhado forte para fazer esse movimento de ter a oncologia em Teresnagoas, junto com a nossa secretária de saúde aqui do município. A gente espera que nos próximos meses a gente comece a obra da oncologia, da radioterapia com o PET-SCAN. Isso vai mudar a vida da oncologia também, da nossa realidade. O paciente também não vai sair daqui, vai ficar aqui para fazer todo o tratamento, quando precisar de rádio, então, vai estar com esse serviço à disposição. Que maravilha. Marcos, eu quero agradecer a tua presença, desejar boa sorte para você à frente da federação, que você possa conseguir realmente implementar um pouquinho do que foi implementado no Hospital Auxiliador de Melhorias para as demais unidades, cada dia melhorar a situação dos hospitais em todo o Mato Grosso do Sul. Muito obrigada e boa sorte para você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na RCN com vocês. Vocês têm uma voz muito expansiva, então, nós como auxiliadoras agradecemos. Tá aí, a gente conversou ao vivo com o diretor executivo do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, Marco Antônio Caldeirão, que assumiu a presidência da Federação das Santas Casas, dos hospitais e instituições filantrópicas e beneficentes aqui de Mato Grosso do Sul. 7h44, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso e agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon, às 7h da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida. Especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 48 minutos. 7 e 48. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Pra você que está acompanhando pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais. Um ótimo dia e muito obrigada pela tua companhia. A gente fala agora sobre emprego. Vamos para a capital antes de a gente falar de emprego? Isso, o senhor está se preparando lá. Vamos para Campo Grande agora, né? O Gerson Vassov chega com informações porque daqui a pouquinho nós vamos trazer uma entrevista aqui sobre oportunidades de emprego, viu gente? Somente neste ano, a Eldorado Brasil já deu problema aí no link com o Gerson, né? Travou aí. Daqui a pouquinho a gente vai tentar então contato novamente com o Gerson Vassov direto da CBN Campo Grande. 7 e 49. A gente fala então sobre o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul está super aquecido, gente. E nós vamos acompanhar agora uma entrevista sobre como está o mercado de trabalho na Eldorado Brasil. Esta fábrica de celulose instalada aqui em Três Lagoas. Acompanhe a entrevista. Oi, a nossa entrevistada do dia hoje é a Gleice Meleiro. Ela que é a coordenadora de RH da Eldorado Brasil. Nós vamos bater um papo para falar das contratações. A gente tem falado bastante sobre que sobram vagas em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, por conta das indústrias de celulose. E hoje chegou o dia da gente saber como que está a questão da empregabilidade, da geração de empregos na Eldorado Brasil. Gleice, primeiro quero agradecer a tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. E eu já gostaria de saber como que vocês começaram o ano de 2024 em relação às contratações. Ana, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. E principalmente com uma pauta como essa oportunidade e empregabilidade. Nós da Eldorado já iniciamos o ano a todo vapor. Já contratamos mais de 200 profissionais de janeiro até o momento. E temos mais de 200 oportunidades em aberto. E as nossas analistas estão percorrendo todo o Mato Grosso do Sul, onde temos operações para as entrevistas, para conhecer os candidatos. Nós estamos onde os candidatos estão. E quais são as áreas que vocês mais têm aberto oportunidade na Eldorado? Na Eldorado, Ana, nós temos oportunidades para todas as áreas. Hoje mesmo, essas oportunidades que eu comentei, nós temos na diretoria industrial, as pessoas que querem atuar dentro da indústria, uma indústria altamente tecnológica. As oportunidades no campo, onde também temos muita tecnologia envolvida. Temos muitas oportunidades, não só para Três Lagoas, mas também onde temos operações. E aí eu digo para você, Água Clara, Inocência, Selvíria, Bataguaçu, onde temos aí as nossas regionais, para o plantio de eucalipto. Além também de termos oportunidades na área da transportadora, os motoristas, estamos com oportunidades. A gente vai falar um pouquinho também das agendas, das entrevistas. Enfim, em todas as diretorias. E uma novidade que estamos também esse ano, Ana, é para programas de porta de entrada. Então, hoje nós estamos com um processo de seletivo acontecendo para estagiários, onde nós temos aí a grande oportunidade desse profissional que está se qualificando, ter a oportunidade prática ali no dia a dia. E também o jovem aprendiz. Nós estamos aí com o programa em aberto esse ano. A Eldorado veio com uma novidade que é, nós temos já o curso de eletromecânica e assistente administrativo. E para esse ano, nós estamos também com o curso de celulose e papel. Porque a gente fala muito, né, que sobram vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, até porque a demanda é muito grande nessa área, né, são várias indústrias. Na Eldorado, não é diferente. Vocês, inclusive, estão buscando alternativas para poder conseguir preencher essas vagas hoje. Exatamente. Como você trouxe, Ana, o nosso cenário é muito promissor. Temos profissionais que vêm de várias partes do país e até mesmo que estão aqui na nossa região, dando essas qualificações que são tão importantes para esse profissional estar pronto para o mercado. Mas a nossa região realmente é uma região diferenciada de outras regiões do país. Porque temos muitas empresas aqui em Três Lagoas, principalmente quando se fala da área de celulose, que você tem uma área florestal muito ampla para atender toda essa demanda. E a Eldorado, que vem aí se destacando em termos de produção. Então, hoje nós já estamos 20% acima da capacidade inicial, quando a fábrica foi construída. E para isso precisamos ter pessoas qualificadas e trabalhando ali para o mesmo objetivo. Então, para isso, as alternativas quais são? É realmente estar onde o candidato está. Então, hoje a gente sabe que tem muita tecnologia. Você entra na plataforma, se candidata, enfim. Mas também estamos nos processos presenciais, Ana. Então, uma informação importante, todas as sextas-feiras, agora nos meses de março e abril, estaremos no Senai, aqui de Três Lagoas, realizando a entrevista. Então, você que é motorista, que tem um grande sonho de trabalhar como motorista no transporte de madeira, nós estamos com muitas oportunidades, tanto homens e mulheres. Então, as mulheres, é muito importante que vocês corram atrás desse sonho. Nós temos motoristas lá conosco. E é interessante, né, Gleice? Porque nós estamos, inclusive, no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nesta semana, inclusive nesta sexta-feira. E, realmente, a gente tem visto mulheres trabalhando em áreas que, até então, eram ocupadas por homens. E muitas mulheres sempre sonharam em trabalhar nessas áreas. Então, o exemplo aí é o Dourado, empregando, dando oportunidade para essas mulheres também, né? Isso mesmo. Cada vez mais as mulheres vêm sendo destaque em áreas que, realmente, antes somente homens trabalhavam. Como motorista aí no transporte de madeira, aquele caminhão gigante com madeira. Ou, até mesmo, mecânicas. Nós temos mecânicas lá no Eldorado, que trabalham na manutenção dos equipamentos, soldadoras. E, cada vez mais, nós queremos isso. A mulher ocupando o seu lugar de destaque. Para isso, é importante a qualificação, né, Gleice? Sim, com certeza, Ana. Você trouxe um ponto muito importante. A qualificação, ela é essencial. Então, nós não podemos parar. E, aqui em Três Lagoas, temos muitas oportunidades. O Senai mesmo é um grande parceiro nosso, onde estamos fazendo as entrevistas lá constantemente. Temos outras instituições que também, nós somos parceiros nesse sentido. Então, além das oportunidades de mercado, também temos essas empresas que qualificam esses profissionais. Então, as pessoas têm que estar, realmente, atentas e não perder a oportunidade de se qualificar. Ah, exato. Você até falou para motorista, né, a gente vê sobrando vagas para essa área. É importante os motoristas se qualificarem, buscar a habilitação necessária para isso, porque se exige uma experiência também, não só para essa, mas para algumas outras áreas, que é um dos pontos que, às vezes, as pessoas questionam. Ah, eu tenho a qualificação, mas por falta de experiência, às vezes, eu não consigo a vaga, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Nós temos uma legislação que nos rege e temos que seguir. Então, é muito importante que aquele profissional que tem interesse em trabalhar como motorista tri-trem, por exemplo, ele tem que ter cargas indivisíveis, ele tem que ter uma habilidade, né, como motorista. Então, hoje, nós temos muitas empresas aqui que fornecem esse tipo de curso e treinamento também. Então, é muito importante estar qualificado. Com certeza. E aí, você até falou da questão dos estagiários que vocês têm dado oportunidade, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas eu acabei de me formar, estou fazendo estário, eu não tenho experiência. Como ter experiência se ninguém dá oportunidade? Por isso que é importante essas empresas terem também projetos nesse sentido, né? Exatamente, Ana. Nós estamos muito felizes com esses programas, que ele tem o nome de Super Talento. Então, é um programa Super Talento. E temos duas versões, que é o estagiário e o aprendiz. Então, é muito bom estar também no meio corporativo com esses jovens que têm a graduação, que têm o conhecimento técnico, mas que também querem ter a prática. Então, é uma troca tão boa que temos, né? E estamos muito felizes, porque o programa de estagiário e o aprendiz, ele já vem de um longo tempo aí na Eldorado. E cada vez mais, cada ano que passa, nós estamos tendo mais efetivações. Então, ou seja, nós estamos formando, esse profissional está aproveitando a oportunidade, agarrando mesmo e crescendo junto conosco. Então, isso é muito importante para a gente também. Hoje, vocês estão com quantos funcionários, Eldorado? Mais de 5.200 colaboradores. Mais de 5.000? Entre diretos e indiretos, Ana? Diretos, grande, esses 5.200 colaboradores diretos. Diretos, nossa, são muitos trabalhadores, né? Exato, Ana. A Eldorado, ela trabalha de uma forma diferente de outros players, né? Onde nós temos aí grande parte, né? 100% da nossa mão de obra aí primarizada. Então, nós priorizamos muito essa mão de obra. Então, hoje, o nosso ajudante florestal, ele usa o crachado Eldorado, né? Então, ele é um Eldorado. E aí, também, com isso, nós temos programas que trabalham dentro da empresa com trilha de desenvolvimento, de carreira. Então, esse ajudante, ele entra na empresa como ajudante, ele tem aí uma carreira promissora, desde que, como você trouxe também, ele busque essa qualificação, né? Que ele tem esse anseio de crescer. Isso é importante, né? Desenvolver dentro da própria empresa. E qual é o seu recado, Gleice? Você, que é coordenadora do RH, para as pessoas que almejam o emprego na Eldorado, conseguiram uma vaga, tem tantas oportunidades. Qual é o recado que você deixa? Bom, vamos lá. Pegando aqui toda a nossa conversa, primeiro ponto é realmente se qualificar, estar pronto para aquela oportunidade, visto que temos aqui um cenário vasto, né? De oportunidades. E também, não só, Ana, desenvolver aquelas competências técnicas, mas também a questão de comportamento. Hoje, cada empresa trabalha com a sua cultura. E na Eldorado, nós trabalhamos muito forte a cultura, os nossos valores, as nossas crenças. Então, isso está lá na nossa página, né? Então, você vai participar de um processo seletivo, pesquisa sobre aquela empresa, né? Veja como as pessoas lá gostam de se interagir e viver ali dentro daquela cultura. Então, hoje, nós buscamos também os profissionais que, além do conhecimento técnico, mas que tenham também a atitude de dono, que é um dos nossos valores, que sejam pessoas determinadas, que tenham disciplina, que tenham a disponibilidade, que é um dos nossos valores, né? A simplicidade, a humildade, a franqueza, que é tão importante. Então, são competências que são essenciais para a nossa vida. Então, muitas vezes, o profissional se prepara muito na parte técnica, mas ele também precisa se desenvolver no comportamento, na atitude, né? Então, avaliar tudo isso. E, é claro, vir com esse empenho de querer crescer, de se desenvolver junto com a empresa, né? Porque hoje, como eu disse, a Eldorado, ela está aí 20% acima da sua capacidade. Ela foi projetada para 1 milhão e 500 mil toneladas e nós já passamos o marco de 1 milhão e 800 mil. E o que nos faz atingir esses recordes são as pessoas, né? Tem muita tecnologia, equipamentos, mas os nossos direcionadores, que é valorização de pessoas, sustentabilidade, competitividade e inovação. Então, essas coisas têm que caminhar junto. Então, o profissional que está atento a tudo isso, ele vai ter um lugar de destaque no mercado. Com certeza. Hoje, quais são as áreas que vocês têm mais demanda, que você aconselharia as pessoas? Olha, se formem nessa área, se capacite nessa área, que a gente tem vaga sobrando. Interessante a sua pergunta. Hoje, não se tem uma área específica. Porque quando eu falo de tecnologia, eu tenho na florestal, eu tenho na industrial, eu tenho na comercial e logística, eu tenho nos caminhões lá de transporte de madeira. Então, hoje, o mercado, ele está muito amplo. Então, as pessoas pensam muito assim, ah, eu vou seguir para uma determinada área, por exemplo. O mais importante, Ana, é você pensar qual é o meu propósito, o que eu quero para a minha carreira. Feito isso, você vai direcioná-la para esse fim, para esse propósito. Então, por exemplo, se eu sou de um perfil que eu gosto de atuar dentro do planejamento do escritório, poxa, mas na diretoria florestal eu também tenho uma área de planejamento florestal. Então, assim, a área, você pode abranger tudo aquilo que você quiser, desde que você tenha definido o seu perfil, né? Então, por exemplo, ah, eu quero, eu sou um engenheiro florestal e eu quero atuar dentro da área florestal, mas o campo não é, né? Não, mas você pode estar ali dentro do escritório, trabalhando nesse planejamento, em direcionamento. Então, isso é muito importante, as pessoas entenderem o que eu quero como propósito de vida, onde eu me sinto bem e direcionar a carreira para isso. Quando você me pergunta de uma área específica, é muito difícil eu te dizer, porque lá na Eldorado, hoje mesmo, eu estou com oportunidade para todas as áreas. Então, florestal, industrial, TI, toda a parte comercial e logística. Então, assim, olha, é um mundo de possibilidades. A gente sempre traz isso nas nossas divulgações, né? Então, lá nós temos a oportunidade para todo mundo. Basta você realmente saber o que você quer para a sua carreira e direcionar ela para esse fim. Isso é muito bom, muito bom a gente falar de oportunidades de emprego, né? É muito diferente de outros locais, graças a Deus, que bom que em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, sobram vagas de emprego. Iglesias, eu quero agradecer pela tua presença, pela entrevista e deixar aberto para as suas considerações finais. Ótimo, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, falando de oportunidades. Então, você que está nos ouvindo, não deixe passar essa oportunidade. Nós estamos com a nossa página de carreiras, que é www.eldoradobrasil.com.br. É o nosso site. Lá tem uma aba Trabalhe Conosco. Pode se inscrever e aí nós estaremos convidando para processo. Mas também, Ana, nós temos os processos presenciais, como eu trouxe. Então, toda sexta-feira nós estaremos, agora no mês de março e abril, contratando todas as sextas para o transporte de madeira. Mas eu também tenho, constantemente lá no Senai, entrevistas para outras áreas. E como nós fazemos isso? Isso. Divulgamos em todas as redes, divulgamos também aqui em Três Lagos, em alguns meios de comunicação, para que a informação chegue para todos. Então, você viu que tem uma entrevista lá com o pessoal do Eldorado? Mesmo não sendo a sua área, vai até lá, conversa. A nossa analista vai estar lá para receber o seu currículo físico e conversar um pouquinho sobre a oportunidade, que muitas vezes pode ser que não seja para aquela. Mas nós estaremos lá para receber. O importante é chegar a essa oportunidade para o candidato e o candidato chegar até nós. Pois é, e com essa entrevista a gente encerra o RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela atual audiência, muito obrigada. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição. Um ótimo dia para você.